Cara, eu estou muito feliz de poder estar correndo um brasileiro. Esse ano eu já corri três etapas do brasileiro e tive a oportunidade de correr aqui na nossa cidade, isso é muito bom. E eu estou procurando selecionar algumas etapas para ir, por conta de que tem filho, agora família, mas eu estou muito feliz. É muito desafiador porque o nível de pista, o nível dos pilotos, a categoria que eu estou inserida é muito difícil. É a Fórmula 1 do motocross que o pessoal fala e existe muita técnica, quando você classifica na MX1, eu corro sempre Elite também, consigo me classificar para correr Elite. Então são duas baterias de 35 mais duas voltas, mas eu estou muito feliz só de estar aqui e viver tudo isso daqui do motocross, do brasileiro do motocross, é muito legal.